Ela é carioca, ela é carioca, basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio, a lua Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vira a mim, a mim que vive para encontrar Na luz do seu olhar a paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais E além do mais, ela é carioca, ela é carioca